O Piauí se consolida como estado gerador de energias limpas e renováveis. A retrospectiva 2021 mostra agora uma usina em operação no município de São João do Piauí. A geração de energia é suficiente para abastecer 200 mil domicílios. Onde nem o mato cresce direito, a vegetação é rala. De Caatinga, a energia floresce e vem da fonte mais iluminada da natureza, o sol. A energia fotovoltaica encontrou no céu de São João do Piauí, a 470 quilômetros ao sul de Teresina, abrigo seguro e de alto rendimento. A usina fotovoltaica ocupa 500 hectares a poucos quilômetros da cidade. São 680 mil placas milimetricamente distribuídas na área. E elas se movimentam, programadas por computadores. O técnico explica a integração das placas com os raios do sol. A movimentação delas é feita de acordo com a orientação do sol. Então, conforme vai passando o dia, ela vai acompanhando o sol. Até que o sol se ponha e ela retorna para a posição noturna. A empresa está satisfeita com o sol do Piauí? Sim, muito. Muito. Estamos muito satisfeitos com a constância e a estabilidade do sol, porque não basta ter somente sol. Ele tem que ser estável. E é isso que a gente monitora, é isso que a gente vem acompanhando. E a preocupação em encontrar um lugar tão rico e tão estável como o Piauí, para a gente, foi fundamental. A usina fotovoltaica de São João do Piauí começou a gerar energia em 2020. Foi implantada pela Celeu Redes Brasil, empresa de origem espanhola, presente em três estados brasileiros e no Chile. Investe na geração e transmissão de energia. No Piauí, o projeto de São João já colhe resultados animadores na geração de energia solar. Só para se ter uma ideia da dimensão do empreendimento, a usina fotovoltaica instalada aqui em São João do Piauí produz energia capaz de abastecer até 200 mil domicílios, equivalentes à população da segunda maior cidade do estado. Só neste projeto, a Celeu já investiu cerca de 750 milhões de reais na geração de 220 megawatts. Mas a meta é dobrar o investimento e a geração de energia solar. Serão 450 megawatts. Representam duas hidrelétricas de boa esperança. O parque é hoje referência para quem visita São João do Piauí. Além de gerar energia limpa e sustentável, virou ponto turístico. Nesta comitiva, autoridades do município, do estado e empresários visitam o parque energético e confirmam a importância do investimento para a infraestrutura do Piauí. São João do Piauí está situado no sertão nordestino, portanto, somos privilegiados na incidência solar, uma das maiores incidências solares do mundo. Mas mais que isso, São João do Piauí tem uma grande subestação que permite resolver um dos problemas, um dos gargalos dos investimentos em energia renovável, que é a distribuição da energia gerada. Então, a subestação de São João do Piauí permite isso. Por isso, o nosso município é foco de vários investimentos, de várias empresas do mundo inteiro, do Brasil inclusive, em novas plantas de energia solar. Inclusive, a energia eólica gerada também próximo aqui, a Lagoa do Barro, ela é transmitida para a subestação de São João e daqui para o Sistema Nacional de Energia. A gente já tem um projeto de parceria de PPP para a implantação de usinas de energia solar para abastecer todos os prédios da administração pública do Estado. E o nosso objetivo é replicar esse modelo para as prefeituras de forma que a gente consiga criar um ambiente de autossustentabilidade, principalmente para abastecer os prédios da administração pública, seja estadual, seja municipal, e com isso gerar emprego, gerar renda e viabilizar, inclusive, o aperfeiçoamento e a qualificação de uma mão de obra que hoje é extremamente necessária para potencializar esse setor e que cresce de forma extraordinária no Piauí. Os técnicos da CELEU mostram toda a estrutura do investimento, por fora e por dentro. Explicam o passo a passo na transformação da luz do sol em energia limpa. É viável a gente ter esse tipo de empreendimento, porque além do investimento extraordinário que a cidade recebe, o crescimento técnico que promove para o pessoal da própria cidade acaba divulgando a importância desse modelo de empreendimento que nós temos plena consciência de que é o futuro do que está por vir, é o futuro da eletricidade no Brasil. É a matriz energética viável aqui para a região também? Semiável, piauíense? Sim, sim. Não só para a região, mas para o país inteiro. Em São João do Piauí, a geração de energia solar é sinal de luz para o desenvolvimento econômico da região. A energia é realmente indispensável em qualquer investimento, seja na indústria, no agronegócio, isso é importante. Estamos partindo na frente nessa parte. E em São João do Piauí, além, vou falar da questão potencial, de recursos hídricos, potencial das terras. E aqui é uma demonstração que em São João do Piauí é uma cidade que realmente está apta a receber grandes investimentos. Nós temos muitas terras que podem ser realmente usadas por energia solar. O nosso governo está disponível a dar apoio a qualquer empresário que queira ver investir em São João do Piauí. Nós estamos disponíveis aqui para receber, viabilizar algumas compras de terra, aluguel. Então, isso quer dizer que São João do Piauí está em franco desenvolvimento. Essa aqui é a usina São João, que é a usina Graviola, sendo instalada agora. Tem a Nova Olinda, que é a ribeira mais aprovada aqui. Todo o movimento é São João do Piauí. Tem as sertões. Até o Chateau Forte também está iniciando, está em projeto. Então, São João do Piauí se tornou a cidade da energia solar. São João do Piauí, geograficamente, está bem localizada. A 700 quilômetros do Ceará, dos portos de Teresina, Petrolinha 280 quilômetros. Tem um aeroporto que foi homologado agora, realmente preparado para receber diversos empresários, o necessário. São João do Piauí tem área disponível para fazer mais ampliações de energia solar. São João do Piauí tem um potencial, como falei agora há pouco, hídrico muito grande. Tem sol à vontade, é uma cidade hospitaleira. Então, nós temos condições de desenvolver bastante São João do Piauí.